E assim que consegui dividir as condições necessárias para sair de Cabo Verde, vim-me para cá a estudar pintura. Estou a ver que és uma pessoa que luta pelos seus objetivos? Eu também sou assim. Fazes bem. Se não formos nós alutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, quem é que o vai fazer? Desta lá a razão. Turista de táxi, hotéis, construção civil... Fiz tudo e mais alguma coisa para poder vir para cá. Mas como vês, não é assim uma longa história. Não é longa história, mas tem muita informação. Tens razão. É e tu? E eu o quê? Qual é a tua história? Ah, não dá nada demais assim para contar. Não acredito. É verdade. Tenho um sobrinho, sou cunhada da Raquel, já a conheço há alguns anos. Não há muito mais para dizer. De certeza que há muito mais para dizer. Acredita que não há nada de interessante para partilhar. És uma mulher misteriosa? Talvez. Ou talvez não. Talvez não haja mesmo nada de interessante para contar. Isso quer dizer que não tens aproveitado bem-vindo? Eu fui vivendo. Só acha que o passado não conta para nada. O que interessa é o presente. É uma opinião? É a minha. Eu concordo com o parto do presente e devo dizer que estou muito contente com o nosso presente. Acho que íamos encontrar-nos mais vezes. Eu tenho que pensar se me quer encontrar contigo outra vez. Por quê? Porque sim. Ai, não estava a esperar a sinta uma resposta tão rígida. Pode ser que um dia destes te faça outra visita. Está melhor.